Música Galera, hoje vocês vão visitar conosco o Lane Motor Museum. Este museu foi estabelecido em 2002 pelo Sr. Jeff Lane. Até hoje ele continua a procurar carros únicos e diferentes para adicionar a coleção do museu. Este museu aqui em Nashville é um dos museus nos Estados Unidos que se especializa em carros europeus. Isso é muito raro. O objetivo principal do museu é de manter os carros da sua coleção em condições boas para que possam ser dirigidos. Neste museu existem mais de 400 tipos e modelos de carros. E são todos super antigos e diferentes. Tem carros, motos e veículos voadores e flutuantes. O museu regularmente troca quais carros são exibidos para que os visitantes repetitivos não cansem. Para uma pessoa se tornar membro durante um ano, a pessoa tem que pagar 40 dólares. Isso dá o jeito de entrar de graça qualquer hora que ela quiser. Já na segunda opção você paga 50 dólares e você pode vir quantas vezes você quiser e pode trazer uma pessoa. A terceira e última opção é de duas pessoas pagarem 65 dólares para um ano e poderem trazer um amigo para visitar o museu. E lembrando que com todas essas opções, qualquer membro pode entrar de graça quantas vezes ele quiser. E quais são os outros preços, baby? Para quem não é membro, tem categorias de preços. Pessoas que têm 18 a 64 anos, a pessoa paga 12 dólares. Acima de 65 anos você paga 8 dólares. E de 6 a 17 anos você paga 3 dólares. E se seu filho ou seu sobrinho tiver 5 ou abaixo de 5 anos, free, de graça. Baby, fala para nossos amigos quais são os horários que abrem e que não abrem aqui. Esse museu fica aberto de quinta a segunda-feira, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Terças e quartas o museu fica fechado. Já explicamos tudo para vocês? Bora ver esses carrinhos velhinhos bonitinhos, não? Vamos! Simbora? Vamos! Vambora, gente! Vambora, gente! Vambora! Galera, olha que carro antigo! Que legal, não? Foi feito em 1948, na Suíça. Mano, e está bem velhinho, claro, né? Mas foi usado por alguém, com certeza. Que carro é esse, Gordinha? É um mini carro de 1975, que é na França. Olha o tamanho da Abbie para o tamanho do carro. E eu sou baixinha. Irado! Se liga nesse carro aqui. Baby, nós precisamos de um. Você sabe por quê? Hum. Porque a gente está fazendo exercício, né? Uhum. Se liga só por dentro. Galera, não sei se vocês estão vendo, mas o carro é a Pedal. Tá preparada? Vou comprar ele. Não. Cadê essa banhinha? Para! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí